E olha, em Rio Preto, ontem à noite teve premiação do LIDE, viu? Dos destaques do ano na região noroeste. Empresas e líderes que fizeram a diferença ao longo de 2018. Foram 12 categorias premiadas, entre elas agronegócio, indústria, inovação e terceiro setor. Foram várias etapas até que os finalistas fossem conhecidos. O primeiro prêmio LIDE Rio Preto tem o objetivo de valorizar o empreendedorismo regional. Fizemos três fases aí onde teve votação popular e agora estamos hoje realizando o grande dia para revelar quem realmente foi a empresa campeã em cada um dos quesitos das 12 categorias e estamos muito felizes. A região noroeste é conhecida por sua força empreendedora, por sua liderança e sua capacidade de superar as crises. Perfil também dos líderes e das empresas que estão aqui. Para a gente, como marca, é muito importante estar próximo dessas pessoas e dessas empresas, que traduz bastante a nossa aspiração, nossa prestação de serviço com excelência e buscamos estar sempre entre os melhores. Estar entre os finalistas nesta premiação é mesmo o reconhecimento do trabalho realizado durante o ano de 2018. Concorrer em mais de uma categoria, uma coroação ainda maior. A de sustentabilidade, onde nós temos não só a questão da sustentabilidade econômica, mas também a social e ambiental. E um outro prêmio que nós estamos concorrendo é de serviços. Os trabalhos sociais também foram lembrados e premiados. Para nós é motivo de gratidão, uma honra estar aqui numa noite que vem, parabenizar esses empreendedores. Porque atrás de cada empresa, de cada empreendedor, há uma história de vida, de muita luta, de muita determinação. E o Preto quer ter esta marca, a marca do empreendedorismo, uma região desenvolvida, políticas públicas, que seja cada vez mais uma cidade de todos.